Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 70, verso 5. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valerme, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Nesse Salmo, vemos o clamor de uma alma que vive uma profunda angústia e que se coloca com humildade diante de Deus. Aqui o salmista expressa duas coisas muito importantes. Na primeira ele diz, eu sou pobre e necessitado. Essa é a primeira atitude que precisamos demonstrar a fim de recebermos a graça e a misericórdia de Deus. A humildade nos aproxima de Deus, enquanto a soberba nos afasta dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe por que Deus resiste ao soberbo? Ele resiste ao soberbo porque o soberbo se acha merecedor de tudo, se acha autossuficiente, é arrogante, imodesto, presunçoso, orgulhoso. E onde há orgulho, não há espaço para a graça de Deus, porque graça é um favor imerecido. Por outro lado, Deus dá graça aos humildes, porque diferentemente dos soberbos, eles entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos por sua graça derramada. A segunda questão importante que o salmista expressa nesse salmo é a seguinte, quando ele diz, apressa-te, não te detenhas. Isso não significa forçar Deus a agir, mas sim demonstrar a sua urgente necessidade. E isso é legítimo. Deus não se incomoda com isso quando a súplica parte de um coração humilde. O que Deus não aceita é quando, de maneira soberba, exigimos que Deus responda a nossa oração, segundo aquilo que queremos ou pedimos. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 86 e 87, nós lemos uma importante declaração. Lá Ellen White diz, Deus não deseja nossos cumprimentos cerimoniais, mas diz ela, o abafado grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza, esse alcançará o Pai de toda a misericórdia. Essa importante declaração nos mostra que a oração humilde nos aproxima do Pai de toda a misericórdia. O salmista diz que Ele é nosso amparo e o nosso libertador. Isso quer dizer que nunca estaremos sozinhos ou desamparados em nossas batalhas. E isso é extraordinário. Mesmo que as pessoas ao nosso redor pareçam não se importar com a nossa dor, com o nosso sofrimento ou as nossas necessidades, podemos ter a certeza de que não estamos só, de que Deus é nosso protetor e nosso libertador. Com essa certeza, saia para as suas batalhas de hoje com confiança e humildade. Não tenha medo dos desafios, porque Deus será o seu amparo e o seu libertador. Se você acredita nisso, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque o Senhor é o nosso libertador, é o nosso protetor. Obrigado porque podemos, de maneira completa, confiar nas Tuas providências. Às vezes, até nos sentimos sozinhos quando estamos separados do Senhor. Mas vimos pela Tua Palavra hoje que quando com humildade nos achegarmos ao Senhor, o Senhor sempre estará presente em nossa vida, o Senhor sempre estará ao nosso lado. Por isso, Pai, livra-nos da soberba, do orgulho, da presunção e ajude-nos a entendermos que o Senhor ama a súplica humilde, que o Senhor está atento à súplica de um coração que se rende completamente à Tua soberania, à Tua graça e à Tua misericórdia. E é com esse sentimento que nós queremos colocar hoje diante do Senhor a nossa vida, as nossas necessidades. Que o Senhor nos tome em Tuas mãos e que o Senhor dirija-nos conforme a Tua soberana vontade. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse. Busque a humildade diante dEle hoje e busque colocar diante dEle a sua vida de forma tranquila e serena. E Ele vai conduzir você da melhor maneira possível. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje, compartilhe com os seus amigos. Se você quer uma bênção especial e quer que a gente olhe por você, deixe aí o seu pedido. E vamos juntos orar uns pelos outros e caminharmos com segurança nesse dia na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.